Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra reagir ao rap do Nagato, rap do Nagato, Pen, Shinra Tensei. Eu não sei se fala assim, não me julguem, me corrijam. É do canal 7 Minutos, indicação do Canone X23. E é isso aí, bora reagir. Deixa eu colocar meu fone. Afastar aqui pro ladinho. Vamos lá? 1, 2, 3 e play. Tudo começa, mas uma criança nasci meio a guerra e a chuva da vila já não limpa mais o tanto de sangue que caiu nessa terra. Posso no olho da reencarnação, posso me tornar deus da criação. Vou ser aqui, sou da destruição. Com tanto ódio no meu coração, desde pequeno. Tremendo, escondido, medo do perigo. Esse é o nosso abrigo, fizeram comigo o que eu mais temia. Mataram bem na minha frente a minha família. E ainda por cima, eu não sinto nada, já não conheço o amor. Eu mesmo tive que enterrar meus pais, essa foi a minha primeira dor. De porta em porta, já se fazem dias, ninguém me ajuda e a fraqueza consome. Se não fosse Tibi, Konan e Arrigo, eu teria morrido de fome. Isso me marcou, o ódio dominou. E seja como for, eu farei o mundo conhecer a minha dor. A verdadeira paz não pode existir, esse mundo amaldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar, a Konoha vai cair. A piedade acabou, quando perdi tudo que eu amei. Então conheçam a dor. China tem o seu. China tem o seu. A vida de um aviso de um deus, então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais. Minha dor eu vou ter que mostrar. Amor enxeram sacrifícios, então nasce o ódio e seu mundo se acaba. Vejo desespero na sua cara. Na onde eu batei a mulher que te amava. Pra mim, que foi nada. Candy, meu Deus. Olha o spoiler. Não. Tudo isso foi em vão, depois que nós fomos traídos. Oh. Hanso e Konoha armaram uma emboscada para mim e os meus amigos. E queriam que eu decidisse. Entre a vida e 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 a vida. Mas antes que eu pudesse dizer, sempre que lembro, é tão difícil. Pra que eu não precisasse escolher. Meu amigo cometeu suicídio. Ver isso me fez enlouquecer. E agora nada faz sentido. Tanto ódio desperte o poder. Vejam a estátua de um monstro demoníaco. Não consigo mais me sentir bem. Então criei os caminhos de bem. Mais que um homem, um Deus me tornei. Quanto tempo gira e assim sei. Tanta coisa de você escutei. E tudo não passou de um engano. Seu pescoço no fim eu esmarquei. Morra seu velho nesse oceano. A verdade é a paz não pode existir. Se muda maldiçoado. Ah não. E destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar. Tornava vai cair. A piedade acabou. Quando perdi tudo que eu amei. Gente. Então conheça eu adoro. Vem, vem. Que china tem 100. Sete minutos. Quem tem? Hum, hum. Spoiler, gente. O que que é? Esse é o último aviso de um Deus. Então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais. Minha dor eu vou ter que mostrar. Amores geram sacrifícios. Então nasce o ódio. Seu mundo se acaba. Vejo desespero na sua cara. Naruto eu matei a mulher que te amava. Aqui pra mim não foi nada. A verdadeira paz não pode existir. Se muda maldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar. Tornava vai cair. A piedade acabou. Não, daqui a pouco eu vou ter que fazer os rapes assim. Não assistindo. Só ouvindo. Enfim, gente. Sete minutos. Está de parabéns. Mais um vídeo sensacional. Um rap maravilhoso. Spoiler que eu recebo o tempo todo. Estou acostumada. Estou acostumada. Já baixei Naruto pra assistir. Já vou assistir. Pra não acontecer mais isso. Porque eu não gosto de spoilers. Gente, não gosto. Socorro. Para. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. Por favor, me ajuda. Se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários. Sugestões de novos vídeos. Sempre estou anotando cada pedido de vocês. Pra trazer aqui pra vocês um react. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.